Já passaram 3 anos. Visitas à exposição, oficinas digitais para famílias e crianças, conversa online, horário alargado e acesso gratuito. 17 a 22 de novembro, 3º aniversário da Casa da Arquitetura em Maduzinhos. Visite-nos e acompanhe-nos nas redes sociais. Participação sujeita à lotação dos espaços. Viva a cultura em segurança!